Até hoje não se tem certeza de onde viemos. Os filósofos ainda querem entender quem somos. E existem umas 200 teorias para onde vamos. Os economistas querem explicar a crise. E os cientistas como o cérebro funciona. Como você pode ver, não são as respostas que movem o mundo. São as perguntas. Futura. O canal que liga você. A Gerdau liga você no futuro.